Rafael Pinheiro Ribeiro, de 24 anos, já conhecido no meio policial por comercializar entorpecentes, foi preso com uma porção de maconha e R$ 10,00 em dinheiro. De acordo com a polícia, o rapaz tentou se desfazer de um pacote com 30 buchas de cocaína. Rafael recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.